As Noites Que Passámos Os Beijos Que Trocámos Não Mais Vou Esquecer Aquela Rosa Que Eu Um Dia Que Eu Perci Com Alegria Ainda Me Faz Viver Aquela Rosa Que Eu Um Dia Que Eu Perci Com Alegria Ainda Me Faz Viver Eu Preciso Do Calor Do Teu Abraço Do Beijo Que Só Tu Me Sabes Dar Acordar E Descansar Em Teu Regaço Sentir O Cansaço De Te Amar Eu Preciso Do Calor Do Teu Abraço Do Beijo Que Só Tu Me Sabes Dar Acordar E Descansar Em Teu Regaço Sentir O Cansaço De Te Amar O Olhar O Olhar Nos Cantinho Hoje Jorando Sozinho E Não Quero Acreditar Me Parece Um Sonho Ainda Perder A Mulher Mais Linda Que Tudo Que Fiz Para Contestar Me Parece Um Sonho Ainda Perder A Mulher Mais Linda Que Tudo Fiz Para Contestar Eu Preciso Do Calor Preciso Do Calor Do Teu Abraço Do Beijo Que Só Tu Me Sabes Dar Acordar E Descansar Em Teu Regaço Sentir O Cansaço De Te Amar Eu Preciso Do Calor Do Teu Abraço Do Beijo Que Só Tu Me Sabes Dar Acordar E Descansar Em Teu Regaço Sentir O Cansaço De Te Amar Uma Porta Entreaberta Na Minha Casa Deserta Noite E Dia À Tua Espera Eu Nem Quero Ouvir Falar Do Deitado Popular Quem Espera Desespera Eu Nem Quero Ouvir Falar Do Deitado Popular Quem Espera Desespera Eu Preciso Do Calor Do Teu Braço Do Beijo Que Só Tu Me Sabes Dar Acordar E Descansar Em Teu Regaço Sentir O Cansaço De Te Amar Eu Preciso Do Calor Do Teu Abraço Do Beijo Que Só Tu Me Sabes Dar Acordar E Descansar Em Teu Regaço Sentir O Cansaço De Te Amar Uma Porta Entreaberta Uma Porta Entreaberta Descansar Descansar Em Teu Regaço Eu Meu Pedido Eu Meu Pedido É Sincero Tu Bem Sabes Que Eu Te Quero Do Fundo Do Coração Eu Meu Pedido É Sincero Tu Bem Sabes Que Eu Te Quero Do Fundo Do Coração Eu Preciso Do Calor Do Teu Abraço Do Beijo Só Tu Me Sabes Dar Acordar E Descansar Em Teu Regaço Sentir O Cansaço Do Te Amar Preciso Do Calor Do Teu Abraço Do Beijo Que Só Tu Sabes Dar Acordar E Descansar Em Teu Regaço Sentir Este Cansaço Do Te Amar Se Quiser Recomeçar E Eu Prometo Dedicar Ao Amor Mais Atenção Este Meu Pedido É Sincero Tu Bem Sabes Que Eu Te Quero Do Fundo Do Coração Pois O Meu Pedido É Sincero Tu Bem Sabes Que Eu Te Quero Do Fundo Do Coração Eu Preciso Do Calor Do Teu Abraço Do Beijo Que Só Tu Me Sabes Dar Acordar E Descansar Em Teu Regaço Sentir Este Cansaço De Te Amar Eu Preciso Do Calor Do Teu Abraço Do Beijo Só Tu Me Sabes Dar Acordar E Descansar Diz Nos Dez Coração Do Dez Coração ε Segundo Do Edir Esticulo Do Tiro Do Dez Coração Do Tiro Do Tiro Do Tiro